Se você me deixar, eu te pego, eu te mordo, eu te viro do avesso Faço greve de fome, sempre fui o teu homem, não me faça perder a cabeça Olha, a nossa briga é feijão e arroz, nosso amor é mais forte pra deixar pra depois Não me troque por outro, não me enlouqueça Venha, que uma cama redonda e macia, nos espera na noite vadia Como antes a gente fazia Lembra que eu te amo e adoro o seu jeito Me apertando e roçando o meu peito No teu corpo que foi feito em Deus Se você me deixar, eu te pego, eu te mordo, eu te viro do avesso Faço greve de fome, sempre fui o teu homem, não me faça perder a cabeça Olha, a nossa briga é feijão e arroz, nosso amor é mais forte pra deixar pra depois Não me troque por outro, não me enlouqueça Venha, que uma cama redonda e macia, nos espera na noite vadia Como antes a gente fazia Lembra, eu te amo e adoro o seu jeito Me apertando e roçando o meu peito No teu corpo que sempre foi meu Se você me deixar, eu te pego, eu te mordo, eu te viro do avesso Faço greve de fome, sempre fui o teu homem, não me faça perder a cabeça Olha, a nossa briga é feijão e arroz, nosso amor é mais forte pra deixar pra depois Não me troque por outro, não me enlouqueça Venha, que uma cama redonda e macia, nos espera na noite vadia Como antes a gente fazia Lembra, eu te amo e adoro o teu jeito Me apertando e roçando o meu peito Me apertando e roçando o meu peito O teu corpo que foi sempre meu Venha, que uma cama redonda e macia, nos espera na noite vadia Como antes a gente fazia Lembra, eu te amo e adoro o teu jeito Me apertando e roçando o meu peito O teu corpo que foi sempre meu E roçando o teu corpo que foi sempre meu Venha, que uma cama redonda e macia, nos espera na noite Venha, que uma cama redonda e roçando o teu corpo que foi sempre meu A CIDADE NO BRASIL